E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo aqui para o canal Dessa vez vamos mostrar aqui para como está aqui, como eu vou pegar a camuflagem ouro Dessa queridinha aqui que é a MX-9, tá? É uma arma boa? Sim, mas existem melhores aqui na classe Então vamos lá, até a camuflagem tigre vermelho Ela é igual a uma assault rifle, são 100 medalhas de tiro na cabeça Depois vem a parte técnica, muda um pouquinho A gente precisa, por exemplo, para a pista de patinação Obter 10 medalhas de vingança Como é que você consegue pegar uma medalha de vingança? Você mata o inimigo que te matou, basicamente é isso, tá? Depois eu tenho aqui 50 baixas sem nenhum acessório E 50 baixas com uma lente e 5 acessórios, tá? E aqui temos aí a cobertura que é 2 baixas rápidas 5 vezes, 5 vezes, ou melhor, 5 medalhas de baixa dupla Basicamente é isso Vamos lá, vamos tentar pegar a espectro Que é a tal do sanguinário Eu já trouxe aqui, já consegui pegar 4 sanguinários com essa arma Enquanto estava válido esse desafio da camuflagem Tá faltando 1, então vamos lá, galera Vamos inserir a tag do clã aqui na arma Nem sei onde que fica Cadê onde que fica a tag do clã, mano? Sei lá Enfim Falando um pouco da classe Na minha opinião, essa arma, o dano dela é muito baixo Então aconselho vocês a utilizarem Alto calibre Se possível, vocês podem usar o RM também O RM, ele quebra o colete Estou até pensando em colocar ele aqui no lugar do carregador híbrido Bom, vamos lá Vamos tirar aqui Vamos tirar esses dois e vamos colocar o RM Também Que ajuda a pegar a galera que está de colete Em questão de mira é muito particular Eu gosto muito da MLE Para mim é a melhor mira E autocadência também Essa arma, apesar dela ter uma cadência legal Como o dano dela é muito baixo Eu aconselho vocês a usarem autocadência Então, o que você puder colocar de acessório Para dar mais dano nela Melhor recarregar mais rápido Como eu tenho uma alta cadência Eu prefiro ter Primeiro que esse acessório aqui Ele aumenta o número de balas no pente São 45 balas E segundo que ele ajuda a recarregar mais rápido Então é isso Vamos lá Se vocês começarem no meio da partida Ficar sem munição Troca o silêncio mortal Pelo oportunista Mas eu gosto mais do silêncio mortal Eu não sou de matar muito Antes de morrer Então Vamos lá Vamos tentar aqui Apesar que Como é sanguinário Eu deveria estar com o oportunista Enfim Vamos lá Vamos procurar uma partida Eu vou tentar jogar um controle Que eu acho que é mais fácil Para pegar sanguinário Assim que eu encontrar uma partida Eu volto Bom pessoal Vamos lá Conseguimos encontrar uma partida De controle Vamos pôr aqui Vamos pegar um operador Que é mais suporte A gente podia pegar Deixa eu ver aqui A Sephora mesmo Mesmo que eu puder matar Com Com a arma dela Mas foi a que eu menos joguei Até agora Enfim Vamos ver aqui O que a gente consegue Preciso pegar 5 kills Sem morrer Vamos lá galera Mais uma rodada Então Vou tentar Meia hora Para recarregar Mano Não entendo Inimigos contestando Alpha Inimigos contestando Sinalizador de inserção tática off-line Vamos lá, é agora em galera Inimigos contestando o bravo Falta um, falta um Ah, moleque Falei que faltava um Boa, boa Rapaz Pegamos a camuflagem É isso aí galera Foi boa, foi boa Caramba, mano Boa E ainda ganhou uma partida Então é isso galera Vamos lá, vamos pro lobby Vamos ver como é que ficou Ó Conquista rara, mano Testando em combate Torna-se camuflagem Comandante no nível 55 Ainda conseguimos o nível 55 Bom, vamos lá então galera Vamos ver como é que é essa camuflagem ouro No lobby lá E... É isso aí Então tá aqui tudo que eu liberei né, conseguindo nível 55 e também as camuflagens Então beleza, deixa eu só sair da partida aqui Então beleza, deixa eu só sair da partida aqui Pra não entrar no meio da gravação do vídeo E é isso ó Vamos entrar aqui em camuflagem ouro, nossa segunda camuflagem ouro Pra quem não acompanha o canal Vou deixar aqui no canto um vídeo da primeira camuflagem que foi da ICR Então nós liberamos na verdade foi esta camuflagem aqui São 5 sanguinários que a gente precisa pegar E estamos agora com a camuflagem ouro Bem bonito esta camuflagem ouro hein Eu gostei mais da camuflagem ouro daqui do que do BO3 Que na minha opinião não ficou tão legal E também do WW2 que também eu não gostei Nem do Infinity Warfare Enfim, é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido Peço desculpa aí pelo vídeo curto Eu trouxe só o último round Mesmo porque os outros rounds foram muito ruins Então não compensa nem eu trazer E é isso Valeu a todos pessoal Não se esqueçam de me seguir lá no Mixer Não se esqueçam de deixar um gostei De se inscrever aqui no canal E valeu Vou ficando por aqui Valeu até a próxima pessoal